Ó, excelente notícia, tem uma província aqui no Canadá que já tinha as regras flexíveis de imigração e sabe o que aconteceu? O governo canadense agora, o governo federal, liberou, falou assim vocês podem aumentar em 40% a cota de imigração. Vamos falar sobre isso? Vamos, Guilherme. Vamos falar sobre essa província, vamos falar sobre a lista de empregadores, vamos falar qual é o perfil de candidatos que eles estão buscando. Mas antes, posso dar um aviso rápido? A gente tem a Masterclass que vai começar, vai ser entre os dias 27 e dia 29, evento online, gratuito, a gente vai falar como você pode imigrar para o Canadá, a gente vai abordar todas as províncias do Canadá, todas as estratégias de imigração, então se inscreva no link abaixo, planocanadá.com, entre para o nosso canal do Telegram, que também, a gente vai postar inclusive um link importante que a gente vai mencionar nesse vídeo, a gente vai postar no grupo do Telegram. Tem um link importante nesse vídeo, e já vou adiantar, é o link, a lista de empregadores de Nova Escócia. Vamos falar sobre Nova Escócia, Caio? Vamos. Nova Escócia é uma província no Atlântico Canadense, é a principal província do Atlântico Canadense, tem um milhão de habitantes, tem bairro aí no Brasil, que vocês estão assistindo, que tem mais habitante do que Nova Escócia. Sim. Mas eles estão precisando de mais gente. Eles estão precisando, e eles chegaram e falaram assim, eles tinham uma meta de falar assim, a gente quer aumentar a população aqui do Atlântico e tudo, e a gente sempre falou que Nova Escócia é o que vai liderar isso. Aí eles falaram assim, a gente precisa primeiro, duas coisas, atrair mais gente do Canadá para a província, e atrair mais imigrantes. Só que a cota que eles tinham, não era, eles falaram assim, não é suficiente para a gente atingir esse objetivo. A gente precisa aumentar essa cota de imigrante. Aí eles foram falar com o governo federal, falaram assim, o governo federal, por favor, deixa a gente chamar mais imigrante. Então tá oficial, a gente vai colocar o link, link oficial, o governo federal do Canadá autorizou Nova Escócia a aumentar em aproximadamente 40% a cota de imigração. E o legal de Nova Escócia, o legal da imigração de Nova Escócia, é que você tem, quando a gente fala que é mais flexível, primeiro, as regras são mais flexíveis. As regras do programa do Atlântico são flexíveis, e as regras do programa provincial de imigração também são flexíveis. Idade mais flexível, inglês mais flexível. Então o que você tem? Você tem uma imigração que, além de você ter um programa com uma imigração mais flexível, você tem, como se tivesse assim, um plano backup. Um plano B? Um plano B. Como se alguma coisa desse errado, vamos supor, no Atlântico, no programa de imigração do Atlântico, você tem o programa provincial, que eles conseguem absorver também pessoas com uma oferta de emprego. Quer dizer, tem duas formas de imigrar. Ou estudantes, é. Então teria assim, teria na verdade três formas. Eu posso imigrar através da província, desse programa do Atlântico, que incentiva a imigração para o Atlântico canadense, e Nova Escócia está no Atlântico canadense, e também através do Express Entry, do sistema de imigração federal. Então você tem diversas formas de conseguir imigrar e morar em Nova Escócia. E sabe o que foi curioso? Foi que no podcast passado, ou podcast retrasado, que a gente falou assim, que teve uma pergunta, a pessoa falou assim, a pergunta do meu charado, Caio, e falou assim, Nova Escócia ainda é a bola da vez? A gente falou assim, é a bola da vez. É a bola da vez. Nova Escócia vai continuar sendo um dos principais lugares para, principalmente quem está no Brasil, porque tem essa questão de custo de vida, conseguir imigrar devido ao custo de vida ser mais baixo, e as regras mais fáceis. Dois, três dias depois, o governo anuncia que está aumentando as regras de imigração. Um número, só um número. Vai passar de 3.800, a cota de 2021, 3.800, para 5.430. Quer dizer, é um aumento aproximadamente de 40%. É bastante, um aumento de um ano para o outro. É um aumento considerável. Um aumento de 40%, sem dúvida. E voltando a esse assunto de que dá para você imigrar de diversas formas. Todo mundo fala sobre o programa de imigração do Atlântico, que é esse programa de incentivo de imigração. Vamos falar um pouco também sobre a lista de empregadores. Vamos pegar a lista, Caio? Vamos fazer assim? Vamos pegar a lista de empregadores? Vamos jogar lá no nosso Telegram? Então, se você quiser ver a lista de empregadores de Nova Escócia, entre no nosso canal do Telegram, também. É gratuito. Basta clicar no link que vai estar na descrição do nosso canal. E você, para dar uma olhada nessa lista de empregadores. Por quê? Para o programa do Atlântico de imigração, os empregadores precisam ser designados. Ou seja, eles precisam estar cadastrados para poder oferecer uma oferta de emprego para o candidato. E o legal dessa parte da imigração é que você pode imigrar também do Brasil, se você conseguir uma oferta de emprego do Brasil. Positivo isso. Porque assim, tem programa de imigração provincial que você precisa estar na província. Você precisa estar morando. Você precisa ter uma oferta de emprego e estar morando lá. Ou você precisa estar estudando lá. O legal disso daí é que mesmo do Brasil, você consegue receber, porque se você observar a lista, diversas áreas. Você tem pessoal da área de tecnologia, você tem pessoal da área de saúde. Então assim, você pode aplicar mesmo estando do Brasil. Ah, tem, é para complementar. Vou dar um spoiler da lista que está lá no Telegram. A lista de empregadores. Hotéis. A gente viu diversos hotéis nessa lista que podem oferecer, né? Estão autorizados a te dar uma oferta de trabalho. Empresas de tecnologia. Algo que cresceu muito nos últimos anos, principalmente em Halifax, que é a capital de Nova Escócia, né? É. Setor de saúde, como todo o Canadá. Empresas agrícolas. Porque você sai de Halifax, é bastante agrícola. Bastante empresas, fazendas, né? Tem a parte logística também devido ao porto. É o maior porto da região. É um dos maiores portos que tem na costa do Atlântico. Tem o porto, tem a logística, tem oficina mecânica na lista, tem a empresas de alimentos, processamento de alimentos, né? E vai muito além. Isso aí é só um resumo para vocês terem uma ideia de como é flexível e variada a lista de empregadores de Nova Escócia. Sim, e a gente vai comentar mais sobre o programa do Atlântico na Masterclass que a gente vai fazer entre os dias 27 e 29 agora de junho. Então, não deixa de se inscrever. O evento vai acontecer entre os dias 27 e 29. Porque tem diversas outras profissões que tem alta demanda no Atlântico, tem alta demanda em Nova Escócia. E a gente detalha isso na Masterclass, não só do Atlântico, de toda a província, né? Sim. Agora, Caio, assim, para terminar, o pessoal já está ficando empolgado. Falei assim, pô, interessante, eu não sabia de tudo isso, né? Vamos aqui, para não fazer barulho. A gente anda por aqui? Posso andar assim? Eu vou tirar o tênis. Eu vou tirar o tênis. A gente saiu do concreto e aqui faz barulho. Vamos andar por aqui, ó. Para fechar, ó, você que já está ficando empolgado, empolgado com Nova Escócia, a Leila Barreto, Caio, vamos parar, postou no nosso canal. Maravilhosos. Muito obrigado, Leila. Eu acho que ela foi para mim, não foi para você, não. É maravilhosos. Ah, é verdade. Pessoal, brincadeira, eu sempre tiro sarro, eu sou o irmão mais velho, eu tenho direito a tirar sarro. Isso sim, opinião isenta, aqui a gente estava falando do Atlântico, a gente estava falando de Nova Escócia, né? De quem não vende curso. Obrigado por desmentir outros canais que andam falando mal de Halifax. Moro aqui e estou apaixonada por esse lugar. Em menos de um ano, já cresci profissionalmente e posso vislumbrar um futuro promissor aqui em Nova Escócia. Olha que legal, a Leila Barreto está no nosso canal do YouTube, é uma postagem que ela fez, há um comentário. Então, Leila, parabéns aí pelas suas conquistas e obrigado por você compartilhar com a nossa comunidade no YouTube sobre a sua vida em Nova Escócia. É o que a Leila falou, a gente traz os dados para vocês, a gente mostra onde está mais fácil e mais difícil, porque o que não falta são empresas de intercâmbio, de imigração no mercado, tentando jogar areia em cima de Nova Escócia ou do Atlântico. Sempre para vender um curso em Vancouver, em Toronto, ou em Montreal. Veio o que aconteceu em Montreal agora recentemente. Exatamente. Então, aqui o que a gente fala é opinião isenta, a gente não tem anúncio, não tem parceria aqui. O que a gente fala realmente é a dica que a gente daria para um melhor amigo nosso que estivesse vindo para o Canadá é aquilo que a gente passa aqui para vocês. Quer mais dica como essa? Quer mais dica isenta? E digo, mais de 15 anos de experiência falando sobre o Plano Canadá, entra agora em planocanadá.com, entra no nosso Telegram que os links dos pregadores vão estar lá no Telegram, porque na segunda-feira começa a nossa Masterclass inédita sobre como você sair do Brasil e vir aqui para o Canadá. Exatamente. E tem uns mosquitos. Então, isso... Uma vez por ano tem mosquitos em Calgary. Mais uma informação. Uma vez por ano tem uns mosquitinhos que eles... Eu não sei de onde eles vêm, né? Mas eles chegaram, né? Eu estou vendo. Eu acho que você está falando isso só para vender curso em Vancouver. É verdade. Eu falo que não tem... Mas mosquitos, ninguém gosta de mosquitos, né? Eu até assustou. Meu filho assustou. Meu filho nunca mais viu mosquitos por um ano, né? Ele falou mosquitos. É que você nunca foi para o Brasil. Nossa. Aqui no inverno não tem nada, né? Isso que é uma coisa interessante. No inverno aqui você não vê inseto algum. Aí é primavera... Você não vê inseto nenhum. Eu falei para o meu filho no Brasil tem briga de mosquitos na rua. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, deixar o seu like e a gente se vê na Masterclass e a gente se vê no próximo vídeo. Calor, né? Você não me avisou que está calor. Eu vim com blusa de primavera. Não, eu te avisei. Que calor que está gravando. Está gravando, né? Está gravando. Você quer vir para o Canadá. Não, foi mal, cara. Cortou a ignição. Sabe quando você dá aquela na primeira? Eu já devia ter jogado segunda. Tem aquele... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.